Oi, amores. Tô aqui no meu pijamão, com essa cara, com a olheira aqui, com anemia, com cabelo branco, com tudo. Pra dizer pra vocês que eu operei meu mioma hoje. Várias pessoas falaram assim, Ivia, conta pra gente como vai ser, conta pra gente o que você vai fazer. Eu falei, tá, vou contar, vou contar. Achei que eu tivesse tempo para isso. O que aconteceu? Minha cirurgia estava marcada pra terça-feira. E ontem à noite eu comecei a ter uma hemorragia muito grande. Foi tão grande a hemorragia que eu perdi meu dil na hemorragia, pra vocês terem uma noção. De tanto que o colo do útero estava aberto. E aí eu tive que ir expressas pra Casa de Saúde São José e operei hoje. Mas foi tudo bem, tudo maravilhoso, já estou na minha casa. Agora eu vou explicar pra vocês que várias pessoas entraram em contato dizendo, Ivia, eu tenho, eu já tive, eu tirei, eu fiz a cirurgia, eu tirei tudo, eu tirei o útero, eu tirei as trompas. Assim, eu tinha essa possibilidade sim. Foi conversado sobre isso, só que acontece. Todas as duas recuperações seriam rápidas. Porque é feito, né, pelo, não é feito o cortão da barriga, né? É feito pelas tecnologias que eles têm aí atuais. Então, seriam rápidas. Mas de qualquer maneira, tirando o útero e as trompas, eu teria uma recuperação um pouco mais lenta. E eu volto pros Estados Unidos no dia 3. E eu queria voltar com a minha família. Vocês sabem como é que eu sou agarrada a Bruna, Miguel, Marcos. Eu não queria deixar eles lá, as crianças com aula, futebol, isso, aquilo. E eu ficar aqui me recuperando. Claro que eu ia ser super bem tratada, mimada pelos meus pais. Mas eu queria estar com eles nos Estados Unidos. Eles tomaram essa decisão e eu estou super satisfeita, super feliz. O mioma já não existe mais dentro de mim. Ele foi fatiado e arrancado. Então, maravilhoso, assim. Porque vale a pena dizer também que eu fiquei no quarto sozinha. Eu fui muito Highlander. Eu fiquei o tempo todo sozinha. Porque o Marcos, meu marido, não pôde me acompanhar por causa dessa questão do corona. Eu achei que só quem não poderia me acompanhar seriam os veinhos, né? Meu pai, minha mãe, minha sogra, essas pessoas. Mas o meu marido também foi proibido. E ele voltou pra casa. E eu fiquei lá só. Highlander, guerreira. E deu tudo certo, tá? Beijo pra vocês. Hoje eu vou dormir o dia inteiro. Não volto mais aqui. Uau.